Meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de The Sims Craft pra vocês e hoje nós vamos encontrar pretendentes pras nossas filhas! Então, bora lá, gente. Bora encontrar pretendentes pras nossas filhas. Então, se vocês esqueceram de quem são as nossas filhas, essa daqui, olha só. Essa é a filha Bela, tá? Essa daqui é a Alia, amiguinha da Bela. E essa daqui é a Elsa. A Elsa, eu sempre confundo ela com menino, gente, mas ela não é um menino, não. Olha o cabelão dela lá, ela é uma menina, tá? Ela é a filha Elsa. Então, temos a Bela, que ela é mais arrumadinha, e a Elsa, que é um pouquinho mais townboy, assim, que é menininho, sabe? Levadinho. Então, ó, vamos lá. Quem é essa? É a Erika Mineiro. Olha a roupinha dela, que bonita. Então, vamos aqui procurar pela cidade alguém pra namorar com elas, pra casar com elas, tá? Então, outra coisa que eu queria falar, uma coisa que eu queria falar logo no começo do vídeo é convidar a todos que não são inscritos no canal ainda a clicarem no botãozinho de se inscrever. Assim, você fica ligadinho em todas as novidades, em todos os vídeos que vêm por aí, tá bom? Então, se você ainda não tá inscrito, se inscreve. E, ah... É isso, gente. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Olha, eu acho que não tem... Olha esse. Lucas, o mineiro. Lucas, ó, o Lucas tem uma cara que combinaria com a Elsa, hein? Ó, Lucas, o mineiro. Deixa eu ver aqui, de homens. Patrick, o fazendeiro, não. Não tá com cara. E esse daqui, esse Matthew, o mineiro, também não. Eu gostei do Lucas, tá? Esse John tá meio velho. Olha esse! Ah, não, ele tá na dúvida. Tô na dúvida sobre se ele é homem ou mulher, né? Então, não vou... Não vou nem me atrever. Então, deixa os loucos aqui que ficarem entrando na porta. Ó, o Lucas, quem é essa? A Emily, o guarda... Dá pra fazer eles casarem com o guarda? Me digam, me digam se dá pra fazer casarem com o guarda. Achei que o Lucas poderia, quem sabe, combinar com a Elsa, tá? Então, vamos olhar aqui. Aqui não tem mais ninguém, né? Não. Aqui é a igreja que tá meio destruída, porque... Eles com as portas, né? Ó, esse cara aqui... Ah, eu gostei daquele menino. Mas é o Whitney. O Whitney é o nome de mulher. Então, ó, Lucas... Lucas o mineiro tá ok. Tá? É uma possibilidade. Quem é aqui? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Quem é aquele? Opa, eu vi um homem ali. Esse. Tom o Ferreiro. Siga-me, Tom. Deixa eu olhar pra você. Vem. O Tom tá com uma cara meio de velho. Mas ele... Não sei. Tem olhos verdes, hein? Ele até que... Ó, Lucas o Tom. Esse daqui é Simon o guarda, mas eu não sei se ele pode, porque ele é guarda, né? Ô, que susto. Achei que era alguém. Achei que era um... 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 Alguma coisa. Eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou começar a marcar a casa dele, gente. Porque eles tão muito assim. Olha quem é essa? A Brooke... Que linda a Brooke é fazendeira. Olha só que linda a bochechinha rosa. Linda ela, linda. Ó, quem é esse? Don. Don... Não, esse parece a mulher também. Esse daqui... Terry. Ó, o Terry faz... A fazendeira. É. É homem esse aqui. Vamos olhar. É homem. Terry. O Lucas... Ou quem mais que eu gostei? O Lucas, o Terry ou... Aquele outro. Me digam pra quem... Vão lembrando aí pra gente escolher pra quem que vai pra cada uma, hein? Porque aí vocês vão me falar qual que combina mais, tá? Eu achei que o Terry combina com a Bella, que é a loura também. Às vezes ela gosta de um lourinho. Vamos começar a marcar a casa? Vamos. Porque eles tão ali. Igual uns loucos entrando e saindo daquela área ali. Então não dá não. Quem é essa? A Rosalie. Interagir. Não, volta. Siga-me. Siga-me, Rosalie. E siga-me você também, dona. Ó, Rosalie e dona. Eu vou começar a marcar, prender eles aqui um pouco pra parar de ficar andando pra lá e pra cá, hein? Ó, vem aqui. Vem aqui. Ó, marcar a casa. E ficar. Marcar a casa e ficar. E eu vou botar uma porta pra você. Não se preocupe. Não vou largar vocês aí. E vamos botar uma luzinha aqui, porque... Ah, não tenho... Preciso de carvão. Tá, não tenho luz, mas... Eu boto essa tocha aqui. Deixa eu pegar essa tocha. Ó, vou pegar uma tochinha. E elas moram ali, nessa casinha minúscula. E eu nem consigo entrar. Ó, pronto. Não vai aparecer creeper, não. Eu tenho que fazer isso, porque eles tão loucos aqui. Tão tudo fazendo coisas. Então, vamos lá. Vamos dormir. Então, o Dom, o Terry, por enquanto, foram esses que a gente gostou alguns. Teve outro, aquele outro também. Não. Foi o Lucas, o Dom e o Terry? Foi isso? Será? Não lembro. Eu lembro que o Lucas eu gostei. Ó, vamos aqui. Ó, esse lourinho foi o último que eu acho que combina com... Tem alguma coisa no meu olho, gente. Sabe quando tem um pelinho no seu olho? Então, tem um pelinho no meu olho. Ó. Vamos aqui. Eu tô cheia de porta no inventário. Ó, acho que aquele homem combina com a Bela, hein? Ele é fazendeiro, né? Um fazendeiro é um bom partido. É um bom partido. Vamos lá. Quem é? Vamos tirar esse povo daqui. Siga-me. Siga-me. E você, siga-me também. Érica e não sei quem lá. Me segue aqui. Vamos marcar tua casa aqui. Vamos marcar... Vamos marcar tua casa aqui. Ó, cadê a porta? A portinha. Arranquei a porta também. Vem aqui. Vem aqui. Se escapem. Fica. Marca casa. Vem aqui você também. Fica. Marca casa. Pronto. Aí eu ajeito sua casinha. Não se preocupe. Não vou largar ninguém aqui pra morrer, não. Opa. Vamos tirar essa daqui. Ela tá chorando? O que que aconteceu? Por que? Entrei a gente conversar. Ah, não. Siga-me. Ela não é. Ela não é pra ficar nessa casa não. Ela é bibliotecária. A gente tem que achar... A gente tem que achar a escola ali pra ela. Essa aqui? Não. É? Não. Não. Até que não tá tão ruim não aqui. Mas não é não. A gente tem uma escola aqui. Um lugar que dá pra ela ficar. Vamos olhar. Vamos olhar. Aqui, ó. Ó, a vizinha do meu filho. Aqui. Aqui. Fica. Marca casa. É ela. É ela. Interagir e conversar. Interagir. Presente. Dá um presente pra ela. Eu vou dar um... Um ferro. Tá mais alegrinha. Interagir. Ah, que triste. Beijo. Interagir e apertar as mãos. Saudações. Pronto. Madison. Quem é você? O Simon. Simon. Simon, você também vai morar aqui. Marca casa aqui. Mora aqui, Simon. E Madison, você mora aqui também. Fica. Fica aqui bonitinha. Aconteceu alguma coisa, hein? Quem é? Quem é? Andy. Siga-me. Siga-me. Vem aqui. Você vai morar aqui. Ó, botas. Botas. Ó, vamos lá. Cadê ela? Cadê ela? Olha que coisa feia. Marca casa. Filha, sai daqui. Fica. O que é isso na boca dela, gente? O que? Ela é um pato? Não sei. Depois eu ajeito. Quem é? O Patrick. Ah, não. Siga-me. O Patrick também é homem, hein? Mas eu achei que aquele outro tinha mais a ver. Vamos lá. Sobe pra cá. Sobe pra cá. Vão olhando aí os nomes e eu vou olhar depois quem é quem, hein? Quem vocês gostaram. Vem. Vem aqui. Marco você aqui. Ó. Marca casa. Ficar. Essa casa aqui até que dava pra ser a casa de uma das nossas filhas, hein? Eu posso só fazer um segundo andar ou até fazer um porão. Porque essa casinha tá bonita. Tá bonita. Tem alguém aqui? Não tem vizinho. Vou botar essa porta aqui porque eu vou... Não, vou ficar com a porta porque eu vou pegar mais alguém pra eu morar ali. Que aí eles não ficam pra lá e pra cá. Porque, gente... Dá-lhe paciência. Dá-lhe paciência. Ó, tem alguém aqui? Não. Ó, que bonitinha essa casinha também. Que graças. Adorei. Ó, vamos procurar. Cadê o pessoal dessa vila? Quem é esse? Esse é o Whitney... Ahn... É o mineiro. Conversar. Siga-me. Siga-me os bons. Siga-me os bons. Você vai morar aqui também. Nesse lugar aqui com... Ó, o Terry. Fica. Marca casa. Você mora aqui. Essa é a sua casa. Owen! Interagir. Conversar. Ele é irritável. Siga-me. Hum, Owen. Ele é irritável. Ele tá usando uma... Ele é meio emo. Ele... Não sei não, hein? Não sei não. Oi? Oi? Não gostei... Não sei... Não sei o que eu achei dele não. E aqui? Ainda tá cheio de gente. Olha, o que é isso? O que será? O que é essa? Penny! Interagir. Siga-me. Volta aqui. Siga-me. Siga-me você também, Hannah. Siga-me. Siga-me você também. Siga-me você também. Siga-me todo mundo. Siga-me os bons. Vamos aqui. Vamos procurar uma casa grande pra botar esse povo todo aqui. Ó, vamos... Vamos... Vai ser aqui mesmo. Aqui mesmo vai caber todo mundo. Olha! Olha a fileira! Fica! Marca a casa. Fica! Marca a casa. Fica! Marca a casa. Não precisa ser todo mundo também, presidiário. Mas, por enquanto, eu vou marcar. Ó. Porque tem que descobrir o que tá acontecendo. Cadê ela? Cadê essa moça? Será que aconteceu alguma tragédia ali? Quem é ela? Ela é... Ela é o quê? É fazendeira. Fica. Marca a casa. Tá bom. Tem outros fazendeiros. Tem padeira. Tem fazendeira aqui. Tem tudo. Então, eu vou botar essa janelinha aqui. Essa portinha aqui. Só pros bichos não virem. Né? Os creepers e tudo. E aí, ó. Deve ter menos gente lá fazendo besteira, né? Ainda tá meio cheio. Ah! Será que eles foram roubados? Ou será que eles estão aqui por causa dessa batata e dessa cenoura? Eu vou tirar isso daqui. Ó. Sei lá o que eles estão fazendo. Eu vou abrir. Volta. Sai. Eu vou abrir essa porta aqui. Deixa eu abrir. Sai, moça. Deixa eu abrir essa porta. Sai. Aqui, ó. Abrir. Abrir. Tem nada. Absolutamente nada aqui. O que eles estão fofocando? Pode ser que tenham monstros debaixo da terra? Pode ser isso. Pode ser. Ó. Vamos lá. Vou começar a entrar aqui. Eu vou entrar em todas as casas daqui. E vocês me digam quem é o que vocês gostaram mais. Aqui tá vazio. Não tem ninguém. Tá? Depois eu tenho que botar alguém aqui. Aqui também não tem ninguém. Ah! Acho que a gente já viu todos os homens, gente. Acho que só aquilo ali. Os pretendentes masculinos não tão muito me agradando não, né? Coitado das meninas. Mas... Ó. Mas é o melhor que a gente pode fazer. Então... Ó. Será que tem algum ali? Será que tem algum pretendente ali? Agora, já a menina tem várias meninas bonitas para serem minhas noras. Então, se há... Se há... Se há... Se há... Ó. Esse daqui é aquele que a gente gostou. Volta aqui, moço. Volta aqui, mo... Por que ele tá se escondendo de mim? Lucas... O Lucas é bonitinho. O Lucas é bonitinho. O Lucas e o Terry, eu acho que estão na frente, hein? Me digam o que vocês acham. O Lucas pra casar com a Elsa e o Terry pra casar com a... Ou... O Lucas pode casar com a Bela e o Terry pode casar com essa daqui. Pode ser de... Pra não ficar dois loiros e dois morenos. Ou vice-versa. Não sei. Me contem o que vocês acham. Tô prendendo aqui todo mundo. Tá? E aí a gente faz isso daqui no próximo episódio. Vamos lá embaixo na caverna. Pra gente ver por que que esse povo aqui tá fazendo esse escândalo todo. Porque pode ser isso. Então deixa eu pegar minha espada. Deixa eu comer. E a gente vai descer ali. Porque... Nossa, eles são muito dramáticos. Se for por isso que eles estão todos ali, a gente vai ter que ajeitar matão os cripezinhos todos. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó. E ó. Vou falar pra vocês que eu tô achando essa... A cidade um pouquinho bagunçada. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui? Ó. Pra cá a gente já foi? Já. Não tem nada. Tá. Pra cá. Pra cá não tem nada também? Não. E pra cá já tá fechado. Então... Ah. Mas a gente desceu. Verdade. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu caí e levei um susto. Levei um susto muito grande. Ai, gente. Então, olha só. Eu vou largar isso daqui. Eu vou fechar esse buraco aqui, então. Já que a gente não consegue sair. Não sei. Eu acho que eu vou fechar esse buraco aqui. Então, olha. Eu vou encerrar esse episódio já já. Me digam quem vocês acham que deve casar com as meninas. E aonde que a gente deve fazer a casa? Porque dá pra gente fazer uma casa aqui, ó. Perto da praia. O que que vocês acham? Uma casa de praia pra elas? Uma casa perto da praia? Ou elas podem morar numa casa bem no ladinho da outra, sabe? A gente pode fazer aqui, fazer duas casas ou elas dividirem uma casa colada na outra, mas dividindo. Me digam, porque a gente pode fazer aqui. Aqui também tem um espaço pra mais alguma. Se eu fechar isso daqui, ó. Se eu conseguir fechar isso daqui, aí a gente consegue fazer mais uma casa até aqui também pra elas. Então, a gente pode fazer isso também, ó. Fechar essa área aqui, ó. E dar uma ajeitada, porque eu tô achando que a vila tá precisando de uma ajeitada, hein. Tá começando a ficar meio bagunçada. Então, ó. O alarme tocou. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar um joinha bem grandão pra mim. Comentar, avaliar e por favor se inscrever. Me digam com quem que vocês acham que elas devem se casar, cada uma delas. E é isso que a gente vai fazer no próximo episódio, tá bom? Casar elas, construir a casa, talvez ajeitar a vila. Vamos dar uma melhorada. Vocês também falaram que talvez era melhor aumentar um pouquinho a vila. Mas eu acho que pro que a gente precisa, já tem bastante espaço. A gente só tem que saber dividir melhor. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha bem grandão pra mim. Não deixe de comentar, avaliar e por favor se inscrever. Se você gostou muito, muito, muito do vídeo, compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar a chegar a 100 mil inscritos. Porque quando a gente chegar a 100 mil, eu vou fazer um dia inteiro de bate-papo ao vivo pra vocês. Tá bom? Beijo grande. Não se esqueça que eu amo muito vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.